Próximos do bloqueio aqui do NDB Ok, efetuamos o bloqueio, agora a gente desce a 600 pés por minuto Vamos considerar então aqui 30 segundos como início do cronômetro aqui Descendo até 13800 Afastando do QDR108 A gente vai aproximar com curva direita após 308 Aproximação Ok, um minuto e estamos a 4500 Ok, vamos lá Ok, vamos lá Mais 30 segundos Lembrando que esse procedimento é a curva direita, a aproximação vai ser para 308, a gente sempre faz, mesmo que o ponteiro vai ficar à esquerda, você sempre faz para sua cabeça. Começa a se condicionar a fazer, entendeu? A direita Agora a gente tem que perder 200 pés aqui nessa curva E buscar 308 Então a gente está aqui no final da curva, iniciando o procedimento, iniciando a curva direita para interceptar a final Procedimento Procedimentos NDB Procedimentos NDB Eles não são geralmente bem alinhados Então você empesa aqui Não são 100% Não são 100% alinhados com o eixo da pista Isso é comum Não é um procedimento de precisão comum no ILF Finalizando aqui a curva, 308 E a gente vai estar Ingressando na final 3800 Finalizando aqui a gente pode manter uma razão de 600 pés por minuto, iniciando a descida Agora a gente vai para cima do ponteiro Agora a gente vai para cima do ponteiro Ele vai dar praticamente a indicação da pista para a gente Não tem que se importar muito Ele está chegando plenamente alinhado Porque não é o... Os procedimentos NDB é o comum mesmo Então a descida agora é até 3.100 A gente vai programando o Lending Checklist aqui Aqui 100 nós de velocidade Para cima do ponteiro 600 pés por minuto até A marcação de A nossa MDA 3 e 100 3 e 100 não 3 e 10 3 mil pés 3 e 100 não 3 e 10 3 mil pés 4 e 100 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 5 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 e 100 6 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 e 100 precisão, ele realmente não te deixa 100% alinhado, por mais que você venha olhando geralmente a posição que o aeroporto está na carta com relação ao quanto você vai sair de diferença do eixo, ele tem essas diferenças mesmo. Mas é o suficiente, você vê que com a visibilidade que a gente está atualmente, mais a... com essa visibilidade restrita e com o teto mínimo para esse procedimento, se você chegar no MDA, você vai estar com um visual tranquilo para continuar o pouso. Coatração Montes Claros, o Papa Tango, o India Tango, Tango na final da pista 3A. E aí E aí Obrigado. 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 ... ... ... ... ... ... A temperatura é tudo ok Um minuto Deixa eu ver o interno Não, 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 não.